Mas eu acho que seria oportuno recordar um pouco a longa trajetória de desgraças do povo iugoslavo e apresentar um pouco uma explicação de por que a situação se desenvolveu nesse sentido. Vamos colocar um mapinha da região que é conhecida como Balcãs, apenas por referência. Está aí no vídeo essa região, que é uma região muito famosa na história europeia. Nós temos aí Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo e a Macedônia, que são as repúblicas, atualmente repúblicas independentes, que compunham a antiga Iugoslávia. Formada depois da Segunda Guerra Mundial, que é o que a gente deveria chamar mais propriamente da Segunda Iugoslávia. Além dos países que compõem a Iugoslávia, Iugoslávia, apenas para tomar nota, é traduzida como sendo a União dos Eslavos do Sul. Nós podemos ver aí que são todas repúblicas eslavas, com língua muito parecida, que ficam no sul da Europa e tudo mais. Aí nós temos ainda, como parte dos Balcãs, Albânia, que também foi um país onde se estabeleceu a ditadura do proletariado. A Grécia, uma parte da Turquia, porque ali aparece Turquia, mas a Turquia toda não faz parte. É apenas aquela parte. A Bulgária, a Romênia e a Moldávia. Várias pessoas já devem ter ouvido a expressão balcanização, que é uma expressão que é muito significativa para entender o processo histórico dessa região. A balcanização, muita gente fala balcanização disso, balcanização daquilo, daquele lugar, daquele outro lugar, etc. Significa a dispersão, a fragmentação da região em pequenos estados cuja existência acaba sendo extremamente artificial. Essa expressão de balcanização se refere principalmente às repúblicas que compunham a antiga Iugoslávia. Nós podemos ver no mapa que todas elas deram lugar a países muito pequenos. Mas, de um modo geral, se refere ao conjunto da região. Houve várias tentativas de unificação desses países, mas elas nunca foram bem sucedidas. A balcanização é um aspecto central do processo político da região. Essa dispersão, essa fragmentação de países, porque responde ao fato de que essa região está cercada aí, ela está sob a influência direta de potências ou potências militares de países relativamente atrasados, como a Turquia, que faz praticamente parte da região, ou a Rússia, que também sempre foi uma potência militar importante, ou de potências imperialistas, como é o caso da Itália, nós podemos ver a Itália aqui do lado esquerdo, da Áustria, que fica logo acima, e da Alemanha. Quer dizer, a enorme pressão desses países, seja uma pressão militar, seja uma pressão econômica direta, trabalhou sempre contra a constituição de um país unificado nessa região. E a divisão desses países, isso daí é uma coisa que tem em mente, quando a gente analisa a atual situação da Iugoslávia, favorece a intensa exploração econômica desses países pelos países vizinhos, em particular os países imperialistas. A Iugoslávia, ela... Primeiro, nós temos que levar em consideração que, para que esses países pudessem ser repúblicas independentes, foi travada uma enorme luta política, no século XIX, uma luta que se dirigia principalmente, nesse caso, contra o Império Austro-Húngaro. A maior parte das repúblicas iugoslavas pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Ou seja, eram colonizadas pela Áustria, basicamente. Que até a Primeira Guerra Mundial foi a potência dominante naquela parte da Europa. Ao final da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro se dissolveu completamente. Tendo a Áustria perdido a guerra, juntamente com a Alemanha, a Itália vai se transformar na potência dominante daquela região europeia, e vai exercer uma pressão muito grande sobre todos esses países. Um dos alvos da política imperialista do fascismo italiano são justamente as repúblicas da Iugoslávia. Essa aí é chamada Primeira Iugoslávia, se unifica aí, e vai existir até a década de 1940, quando ela vai ser invadida pelos alemães e pelos italianos. Os italianos já tinham desenvolvido aí uma política de colonização muito grande naquela região, com ocupação da Líbia, da Etiópia, com ataques contra as cidades da Croácia e outros lugares dali, Albânia e tudo mais. Esses países vão ser ocupados e vai haver uma dissolução da praticamente superjovem República Iugoslava. À medida em que cresce a resistência internacional contra o fascismo na Europa, a Iugoslávia vai ser o palco de uma tremenda guerra civil. Nós vamos ter lá milícias fascistas da Croácia atuando, milícias fascistas da Bósnia atuando, e nós vamos ter milícias que eram aliadas do imperialismo, como os Chechnik, e, principalmente, vai se formar um grande exército guerrilheiro sob o comando do Partido Comunista Iugoslávia, ou mais precisamente da Liga dos Comunistas da Iugoslávia, dirigida pelo Marechal Tito, que era croata. Esse debate do Marechal Tito apareceu na Copa do Mundo, que o pessoal queria negar que ele fosse croata. Não, ele era, efetivamente, ele era croata. Finalmente, o exército guerrilheiro, dirigido pelo Tito, vai expulsar os alemães e italianos da Iugoslávia e vai recompor todo o país, criando a Segunda República da Iugoslávia, que vai expropriar o capital e vai constituir uma das chamadas democracias populares, um nome que foi criado pelos estalinistas, meio que para disfarçar o fato de que se tratava de um país onde a burguesia havia sido expropriada. Em vez de se chamar República Federativa Socialista da Iugoslávia, eles colocavam o nome Democracia Popular. Também foram, também a Hungria, também a Romênia, também a Polônia. Toda essa região que acabou sendo incorporada, digamos assim, ao bloco soviético e expropriou a burguesia, toda ela era conhecida como as repúblicas populares, as democracias populares, perdão. Uma coisa que nós temos que dizer, isso confunde muita gente, a respeito da Iugoslávia é a seguinte. Na maioria dos países do leste europeu, que vão compor uma unidade econômica e política juntamente com a União Soviética, a expropriação da burguesia, ela se dá por meio de um processo totalmente controlado pelos partidos comunistas. A partir de 1948, com o Plano Marshall, o Stalin rompe com o imperialismo, rompe a sua aliança política e econômica com o imperialismo, que foi uma aliança que provocou um conjunto de desastres políticos para a classe operária europeia. E decide expropriar a burguesia, coisa que já era um fato praticamente dado, porque esses países haviam sido ocupados pela Alemanha, a maior parte da indústria desses países, tanto os menos desenvolvidos como os mais desenvolvidos, o caso da Tcheco-Lováquia, por exemplo, já havia sido expropriada pelos alemães, e quando os alemães abandonam o país, essas fábricas, elas não são restituídas, na sua maioria, aos antigos donos, mas elas são transformadas em empresas sob o controle dos trabalhadores. Em 1948, com a crise que se dá entre o imperialismo e a burocracia estalinista da União Soviética, há um processo de consolidação dessa dominação. A burguesia é expropriada oficialmente, formalmente, em todos esses países. Os partidos governantes, nos quais havia a participação de vários partidos socialistas, se unem para formar um partido único governante. Então, isso daí foi um processo que respondia em parte às tendências revolucionárias que surgiram com a crise do fascismo, mas respondia também às necessidades de defesa militar da União Soviética. Daí a característica, em grande medida, burocrática do processo que se realiza. Dois países desses aí, no entanto, nós temos que considerar, tiveram um desenvolvimento bem distinto. Um deles é a Iugoslávia e outro é a Albânia. Nesses países, o movimento popular e operário que derrota o fascismo é dirigido pelas forças locais e tem um caráter intensamente revolucionário. Quer dizer, a revolução que ficou relativamente latente nos outros países e se desenvolve completamente na Iugoslávia. De tal forma que no bloco dito socialista, nos países do leste europeu, a Iugoslávia vai ser uma espécie de segundo poder no que diz respeito à tomada de decisão e planejamento, porque nos outros países os partidos comunistas apresentam uma grande dose de subserviência a Stalin e aos governos da União Soviética. A Iugoslávia, assim como a China também, em 1949 nós temos aí também a Revolução Chinesa, eles começam prestando o famoso culto ao Stalin, declarando fidelidade total à União Soviética, mas a realidade é que a dominação burocrática do Stalinismo na União Soviética e uma revolução em pleno desenvolvimento eram coisas incompatíveis. Por isso que tanto a China como a Iugoslávia vão romper com a União Soviética, ao passo que Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Polônia, Bulgária não vão apresentar o mesmo processo político. Dado o caráter pouco desenvolvido da tendência revolucionária nesses países, o controle da União Soviética é um controle muito maior. E também, dado o caráter revolucionário num sentido pleno daquilo que acontece dentro da Iugoslávia e aquilo que acontece na China, vai levar a uma ruptura, vai levar a um enfrentamento e uma ruptura com o Stalinismo. Processo esse que foi muito mal compreendido, inclusive pela esquerda na época. A esquerda, alguns setores da esquerda falavam que as revoluções eram revoluções stalinistas. Não conseguiam compreender a oposição social real acima do problema puramente ideológico. entre uma revolução e um Estado que, na sua política externa e interna, atua de maneira contra-revolucionária, como era a União Soviética. A contradição social ficava encoberta por uma aparência de tipo ideológico. Bom, rapidamente, uma primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte, a política externa da Iugoslávia começa com uma política de solidariedade com os Estados vizinhos e com a tendência a expandir a revolução para os países vizinhos. Logo no final da Segunda Guerra Mundial, também em virtude da ocupação italiana e alemã da Grécia, o Partido Comunista Grego se vê às voltas com uma revolução no país, que é uma revolução muito importante. Nos acordos que foram feitos nas três conferências mundiais entre Estados Unidos e Inglaterra e a União Soviética, a Grécia ficava na zona de influência britânica, porque o Stalin teve a capacidade de fazer um acordo onde eles dividiam o mundo em zonas de influência entre os três grandes poderes, como se ele fosse uma espécie de monarca da França na época medieval. Um acordo que não teve valor nenhum no final das contas porque cada um mantém aquilo que pode. Ninguém ajuda ninguém, mas o Stalin ele ajuda, ele ajudou o imperialismo em várias oportunidades. Ele ajudou o imperialismo na Itália, ajudou o imperialismo na França, e um dos momentos mais importantes da ajuda estalinista ao imperialismo foi justamente a Grécia. A Revolução Grega foi esmagada pela aviação britânica do grande Winston Churchill, um homem profundamente sanguinário, representante do imperialismo, e o estalinismo atuou uma posição de total neutralidade, o que intensifica a crise com a Iugoslávia. Só para a gente ter uma ideia, não vou contar toda a história da Iugoslávia na época estalinista, mas só para nós termos uma ideia do que aconteceu. Esses conflitos vão se intensificar e a Iugoslávia vai romper com a União Soviética. os iugoslavos e o Tito vão ser alvos de uma intensa campanha de calúnias pelos estalinistas que se aprofunda quando a Iugoslávia sendo boicotada pela União Soviética pede ajuda aos norte-americanos, pede ajuda econômica aos norte-americanos, o que causa também um problema nos Estados Unidos, mas os norte-americanos decidem finalmente ajudar economicamente ajudar no sentido norte-americano da palavra, os iugoslavos. Bom, um dos grandes problemas, nós vemos aqui que a Revolução por um período foi a única forma de superar efetivamente a chamada Balcanização. E, logicamente, que quando a Revolução entra em crise, já submetida a uma enorme pressão de todos os países vizinhos, na Iugoslávia, as tendências ao estraçalhamento do Estado Iugoslávia vão reaparecer com toda a força. Isso daí vai se dar num processo que acompanha o processo de crise mundial que estoura em 1974. a Iugoslávia sofre os efeitos das crises dos países do leste europeu. Nós tivemos aí duas grandes ondas de crise nos países ditos comunistas do leste europeu. Uma em meados da década de 50, em 1956, mais precisamente, cujo centro é a Revolução na Hungria, mas afeta a Polônia, afeta a Tchecoslováquia, afeta todos os países do leste europeu em grau diverso. É um primeiro sinal, um primeiro sintoma da crise mundial que vai explodir na década de 70, do esgotamento dos chamados 30 anos gloriosos e tudo mais, que se esgota efetivamente em 58. Na década de 60, a crise de superprodução nos países capitalistas, nos países imperialistas, ela é combatida com uma medida que vai levar o conjunto da situação mundial para uma situação bastante explosiva, que é o endividamento da maioria dos países atrasados, um fenômeno que nós conhecemos bem no Brasil com a ditadura militar. Se diz aqui, diz a lenda brasileira que é falsa até a medula, que a ditadura militar foi fundamental para desenvolver o país. Essa é mentira. Na realidade, a ditadura militar pegou um país que estava tendo um processo de desenvolvimento industrial, ainda que bloqueado pelo imperialismo, e vai individuar o país até a medula dos ossos, com empréstimos que tinham muito mais interesse para os bancos internacionais do que para o próprio Brasil, e esse processo vai ser um bloqueio extraordinário e vai ser um dos motivos principais para o retrocesso no desenvolvimento industrial do país. Os países imperialistas têm têm uma enorme solvência de capital devido à superprodução, eles não conseguem investir uma boa parte desse capital nas empresas industriais dos países imperialistas, porque a crise de superprodução já é bastante acentuada, e eles emprestam esse dinheiro a juros significativos, a inúmeros países que, se vendo numa situação relativamente delicada, ou também por motivos diversos, no caso brasileiro era muito interessante a distribuição de dinheiro para os cúmplices da ditadura militar, tipo o Rede Globo, os bancos, etc. Acabam se endividando e essa dívida vai adquirir um caráter explosivo na década de 1970. Esse, na verdade, é o verdadeiro conteúdo da crise de 1974, que muita gente fala que é a crise do petróleo. O petróleo é um aspecto da crise, mas não é o aspecto central. O aspecto central é que a crise de superprodução se mostra abertamente nos países imperialistas, que entram todos em recessão ao mesmo tempo, uma recessão mais profunda, mais difícil de ser superada, que começam a ter uma inflação bastante acentuada devido ao endividamento dos estados, há uma inflação mundial muito acentuada, e essa crise vai levar a uma situação crítica nos países do leste europeu, incluindo a Iugoslávia. A crise Iugoslávia já havia sido preparada de antemão por crises políticas internas, pelas dificuldades internas do governo Iugoslávia, também a pressão imperialista, e a crise vai se expor abertamente a partir da década de 70, apesar de todas as tentativas de conter a crise. Em 1980 morre o Marechal Tito, o que enfraquece de uma maneira bastante acentuada o governo Iugoslávia, porque ele era um árbitro, uma figura central do governo, com a morte dele, as tendências regionalistas, separatistas, nacionalistas, a gente poderia dizer, dos diversos estados começam a se manifestar com mais força. É importante a gente entender que, na realidade, a partir da década de 1960, para combater a pressão crescente gerada pela economia, a política que é utilizada pelo governo de Iugoslávia é uma certa liberação e intensificação da autonomia dos estados confederados iugoslavos, o que prepara a situação de crise posterior. A Iugoslávia também, por uma série por esses motivos que nós explicamos, quer dizer, isolamento político, um certo isolamento econômico e tudo mais, adota uma política de maior descentralização econômica, dando uma certa latitude, uma certa margem de manobra para os estados e, inclusive, para as empresas. e esses estados e essas empresas acabam também se endividando por sua parte. Quando a situação se transforma numa situação crítica, toda essa liberalidade no sentido de dar autonomia, de dar autonomia para as empresas, se transforma numa crise muito grande. o que permite ao imperialismo intervir a fundo nessa situação. O imperialismo se alia com a burocracia da Croácia, que é o estado mais rico da antiga Iugoslávia, e também com maiores ligações econômicas com os países ocidentais, veja-se que a autonomia permitia também um comércio exterior diferenciado dentro do país. E a Croácia acaba se transformando numa ponta de lança do imperialismo, cujo objetivo é muito claro, desmembrar a antiga Iugoslávia, impulsionar o processo de balcanização, porque assim você vai com muito mais facilidade explorar as questões na região. Por exemplo, há muitos problemas econômicos, a crise toda do Kosovo, uma das bases, a única base, mas uma das bases da crise é que o Kosovo é uma região bastante rica em minério. E assim acontece na Iugoslávia, em vários estados, cada um deles tem as suas peculiaridades econômicas. Bom, num dado momento, o processo de destruição da Iugoslávia fica claro, porque os bancos, principalmente os bancos norte-americanos, mas também os bancos alemães, nós temos que entender que a operação Iugoslávia é uma operação conjunta dos norte-americanos e da Alemanha, porque aquilo sempre foi uma região muito importante para o imperialismo alemão. e os norte-americanos acabaram entrando pelo grande poderio que eles adquirem após a Segunda Guerra Mundial. Os bancos alemães e norte-americanos dão um ultimatum às repúblicas, à República Iugoslava, para autorizar um referendo separatista, o que leva à separação da Croácia e da da Eslovênia, os dois estados economicamente mais desenvolvidos da Iugoslávia. Bom, aqui nós temos que fazer uma pausa para apontar um problema que é decisivo na compreensão dos acontecimentos, que é o seguinte, o estado mais importante da Iugoslávia é a Sérvia, foi o primeiro a ser independente, ele é, na verdade, o ponto de aglutinação dos demais estados, que são bem menores que a Sérvia e menos populosos. Durante o governo do Tito, mesmo ele sendo croata, toda a máquina estatal central e o exército era predominantemente controlado pela Sérvia, que era o coração da Iugoslávia. Isso daí era evidentemente um recurso para impedir as tendências desagregadoras que existiam dentro da Iugoslávia. Quer dizer, a Sérvia era um elemento de centralização do estado. Logicamente que à medida que o estado entra em crise, o imperialismo vai impulsionar o nacionalismo dos estados menores contra a Sérvia. Então, começa a conversa de que, na verdade, a Sérvia quer construir um estado imperialista, que seria a Grã-Sérvia, essa coisa toda. Todo o processo que nós vamos ver a partir daí, vamos descrever ele rapidamente, até porque não dá tempo, ele é um processo de separar os outros estados da Sérvia e isolar a Sérvia. A Sérvia é o país, digamos assim, é o setor mais importante eslavo naquela região, é um país que tem enorme afinidade com a Rússia e, portanto, um obstáculo a ser vencido pelo imperialismo no seu controle da região. A partir da separação da Croácia e da Eslovênia, nós vamos assistir a um progressivo desmembramento do país que é, em grande medida, executado pelo imperialismo. Nós temos inicialmente uma guerra entre a Croácia e as outras repúblicas, principalmente a Bósnia, na Sérvia, uma guerra que acaba sendo bem violenta, uma vez que o imperialismo impulsiona um Estado contra o outro, aqui nós temos que entender também que o imperialismo não impulsionava apenas os outros Estados contra a Sérvia, mas impulsionava também a Sérvia contra os outros Estados. A gente vai ver isso daí na segunda etapa, que é o enfrentamento entre a Bósnia, entre a Sérvia e a Bósnia Reservóvina, que resulta numa guerra civil extremamente sangrenta, com o episódio da limpeza étnica, dos estupros, aquele negócio, o massacre de determinada cidade, Srebrenica, Sarajevo e tudo mais. Nessa segunda etapa, um Estado é lançado contra o outro com extrema violência, a Croácia intervém também nisso daí, formam-se grupos nacionalistas de caráter extremamente direitista, impulsionados pelo imperialismo. O imperialismo, ele ajuda militarmente tanto a Croácia como os bósnios muçulmanos, porque uma coisa sobre a Bósnia que é importante entender. A Bósnia é dividida entre dois grupos, um grupo cuja identidade é religiosa, que são os muçulmanos bósnios, e outro grupo cuja identidade é étnica, que são os sérvios bósnios, quer dizer, pessoas de etnia sérvia que moravam na Bósnia. Esses sérvios bósnios formam uma república sérvia dentro da Bósnia, isso daí dá lugar à guerra e a coisa adquire um caráter extremamente violento. Termina logicamente com uma intervenção da OTAN dirigida contra a Bósnia. Na época se faz muita demagogia com isso, é mais um dos grandes capítulos humanitários da história do mundo, onde, embora a OTAN não tenha conseguido impedir nenhuma morte de ninguém, ela intervém no final para derrotar a Sérvia. também a gente deve destacar que o massacre da população muçulmana dentro da Bósnia-Rezergovina não era propriamente mal visto pelo imperialismo, porque o imperialismo também vê como sendo um problema aquela população muçulmana. 44% da população da Bósnia é muçulmana porque a Iugoslávia em tempos anteriores, antes da independência, havia sido dominada pelo Império Otomano. Bom, é um massacre enorme e isso daí acentua a desagregação do país. Acentuam-se as rivalidades nacionais, formam-se grupos de extrema direita. Nesse momento já os países aderiram totalmente ao capitalismo. e os governos têm um caráter nacionalista muito acentuado que é impulsionado pelo imperialismo. Aqui um parênteses, que é muito importante e muita gente não leva em consideração. Uma das operações, uma das ações mais comuns do imperialismo é justamente jogar uma parte da população de um país oprimido contra a população de outro país oprimido ou da população de um país oprimido uma parte desse país contra outra parte do mesmo país. Essas guerras civis extremamente sangrentas se nós formos pesquisar atentamente no detalhe nós vamos ver que todas elas foram não só estimuladas mas foram organizadas planejadas e armadas pelo imperialismo. Recentemente apareceu a notícia não é nenhum segredo isso daí mais de que todo o massacre que foi executado em Ruanda contra os Tutsi foi minuciosamente organizada pelas forças armadas francesas contra a influência dos belgas no país uma luta entre dois imperialismos jogaram de uma maneira extremamente violenta excitaram e armaram e planejaram tudo para promover aquele massacre. Então são coisas que mostram que quando a gente vê aí a guerra entre o paizinho X e o paizinho Y que sai aquela mortandade essas guerras são bastante comuns na África mas acontecem em outros lugares do mundo o pessoal fala assim aqueles malucos um matando o outro e tal não raramente ou quase nunca é um maluco matando o outro normalmente são operações organizadas orquestradas e levadas adiante pelos países imperialistas o caso da Yugoslávia é permanentemente a mesma situação e essa situação é uma situação que leva constantemente ao isolamento da Sérvia nós temos que lembrar também que durante todo esse período um aliado que seria um aliado da Sérvia tradicional que seria a União Soviética estava completamente neutralizado como fator político internacional o que permitiu ao imperialismo ter uma enorme ofensiva os iugoslavos sendo eslavos como os russos poderiam ter criado um relacionamento econômico militar etc com os russos e impedido toda essa mortandade toda essa essa situação ação 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 Obrigado.